Vamos lá. Foi babaca por pedir em casamento. Nossa, meu Deus. O Luba já está no Japão há exatamente... Caralho, pior que é mesmo, o Luba se mudou, né? Quatro anos. Uau, quando é que ele volta pra casa? Obrigado, pandinho, tamo junto, meu querido. Eu gosto desses vídeos nesse cenário diferente. Eu gosto da casa, do quarto dele, do... Nossa, inclusive esse hotel é diferente. Bem bonito, hein, rapaz. Tem a luzinha atrás. Eu tô tentando, tá? É o que temos. O que eu posso fazer? Sejam bem-vindos a mais uma quarta... Mas no final, ele já tá no Brasil? Ué, isso é no Brasil? Reddit, onde navegamos pelos meus subreddits. Ah, pior que eu vi uma live dele esses dias. Doritos, vocês já leram alguma história na internet? Alguém contou? E aí você pensou, nossa, que pessoa babaca. Já. Julgar os outros. Legal. Assim, ó, de cima. Você foi babaca. É o que faremos hoje. Reddit.com barra R barra M-I-V-S-Hol. O subreddit... O subreddit, onde as pessoas contam histórias de alguma situação que aconteceu com elas e pedem ajuda da comunidade pra saber se elas foram a babaca da história ou não. Então, nós temos algumas opções de voto. Não é a babaca. É a babaca. Todo mundo é babaca. Ninguém é babaca. E faltou informação. Sem mais delongas, roda a vinheta aqui. Vamos lá? Fala, galera do YouTube. Boa tarde. Temos três historinhas belas. Fui babaca por falar pro meu sobrinho a verdade que ninguém na família gosta dele. Sim, já respondo que sim. Provavelmente, mas aí vamos... Já respondo que sim. Já adiantei. Essa história envolve eu, homem 25, e minha irmã Diana, mulher 31, e o filho dela, Darius, menino 10. Eu me dou bem com o Diana, mas não vão fingir que gosto de Darius. Eu acho ele um pirralho que se safa muitas vezes das merdas que ele faz. Só por essa descrição eu consigo entender, né? Eu diria que você se dá muito bem com a sua irmã. Eu acho que Diana nunca o repreendeu. E toda vez que o merdinha faz alguma coisa, Diana dá desculpas por ele. Ele já foi suspenso da escola por roubo. Eita, caralho! Faz bullying com todos os seus primos. Eu sei que ninguém da família gosta dele. Os meus pais não suportam. A minha mãe, uma mulher tão amorosa que poderia cuidar até de um texugo, se recusa a cuidar de Darius por causa do seu comportamento. Realmente me parece complicado. Eu ia dizer que, tipo assim, é... Eu conheço certas pessoas que ficam passando a mão, passapando pras merdinhas que os filhos merdinhas delas fazem. Sempre tem aquela situação em que a pessoa reclama do próprio filho. Ah, não sei mais o que fazer com o meu filho, não sei o que. E quando você concorda com a pessoa, é, eu já percebi certos comportamentos dele assim, a pessoa vira um demônio. Como você... Você ousa falar do meu filho assim? Eu só tô concordando contigo, que ele é um capetinho na escola. Não, mas eu posso falar do meu filho, então a pessoa defende o filho merdinha até quando tá chamando ele de merdinha. Meu pai leva todos os netos para pescar de vez em quando, exceto Darius, porque meu pai fica muito tentado a jogar ele no lago e ir embora. Palavras dele, não minhas. Ah... Na segunda-feira, recebi uma ligação da minha irmã... Mano, eu... Tenho um problema pra lidar com criança chata também. Tipo assim, me domino muito bem com criança gente fina. Criança chata, putz... Mano, estava em pânico porque foi chamado um trabalho. Realmente, uma situação tenebrosa. Darius estava de folga da escola e sua babá não estava disponível. Ninguém mais na família iria querer cuidar dele. Então eu falei... Esse dia eu tava almoçando e aí tinha duas mães e duas filhas, né? Uma filha de cada mãe. E aí, mano... Uma das filhas era tão chata. Mas tão chata. Mas tão chata. Só que, cara, dava pra olhar na cara das duas mães que ambas estavam percebendo quão chata era a filha de uma delas, tá ligado? Nossa, gente! Nossa, que criança insuportável! Mano, eu não consegui comer em paz por conta da criança. Muito chata, muito chata. Então assim, você não gosta do guri, hein? Você oferece... Tipo, era uma menina mais velha e uma menina mais nova. Aí a menina mais nova, bem bonitinha, assim, tipo, brincando com... Brincando com o negocinho dela e tal. Aí chegava a mais velha, chata pra caralho. E ficava falando na cabeça dela. Ai, mano, que dó da menina mais nova, coitada. Pra cuidar dele, é uma receita pro desastre. Alguma coisa vai acontecer. Porque você não quer cuidar dele. Esse é o problema quando a gente oferece as coisas por educação quando não quer fato fazer o que a gente tá oferecendo, tá ligado? Alguma merda vai acontecer. Você não quer realmente fazer aquilo ali, sabe? Então eu já vou adiantar, me adiantar um pouquinho. O foda é que a culpa não é da criança, mas não tem como não se estressar com ela. É, não tem como... É. Aqui, dizer que... Seja lá o que aconteceu, a culpa provavelmente foi sua. Você que se colocou nessa situação aí. Foi um pesadelo. Darius estava bravo. Na maioria das vezes, a culpa acaba sendo... Não, eu não sei. Não vou dizer que a culpa é dos pais. Não sei de quem que é a culpa. É de Cristo mesmo. Ou por ter que passar seu dia de folga aqui. E se recusava a fazer qualquer coisa que eu lhe oferecesse, bagunçou o meu banheiro e incomodou o meu cachorro e teve... Numa dessa, eu botava o moleque num quarto e falava assim, então fica aí. E trancava a porta. Quando tiver com fome, grita que eu volto. Valeu? E um acesso de raiva porque eu não o deixei usar meu computador do trabalho para jogar. Alguém já levou essa criança no psiquiatra? Numa consulta neuropsicológica? Porque às vezes pode ser só um TDAH meio agravado também, né? Não sei. Eu sei que muita coisa da minha vida teria sido mais fácil se alguém tivesse... Eu acho que isso é crime, então. Por isso que não vou cuidar de criança chata, não, mano. O que ela tava fazendo... Ah, ela tava falando pra caralho em cima da menina. A menina só queria se divertir brincando com a boneca. Ela queria mostrar que ela era melhor. Que... Tipo assim, a boneca da menina... Lembrei agora. A boneca da menina tava de... De... Uma tava de... Roupa de banho, tipo calcinha... Como é o nome? Da calcinha de praia? Biquíni. Uma tava de biquíni. E aí, o que que a outra fez? Ela tirou a roupa da outra pra ela ir na praia também. Porque uma da... A menina chata ficava assim, ó. Ai, olha só. Eu estou de biquíni bem chique e vou pra praia. Aí a outra despiu a boneca dela. E aí, a menina que tava de biquíni ficou... Que a boneca tava de biquíni ficou assim. Não! Você não pode ficar pelada. Se a sua boneca não tem biquíni, o problema é seu. Mas você não pode ir na praia pelada. Tipo assim, a menina só queria participar da brincadeira da boneca estar de biquíni, tá ligado? Só que ela não tinha roupinha de biquíni pra boneca. Daí ela tirou a roupa da boneca. Ai, gente. Eu fiquei com raiva. Fiquei com raiva. Fiquei com raiva. Fiquei com raiva. Olha, mano. Nossa senhora. Nossa senhora. Que passa na mente do palhaço. Ah, olha só. Você tem uma coisa aí no seu cérebro que você não regula de certo sua dopamina. Toma isso aqui. E é isso. Você acalma. E olha só, me acalmei. Seria mais fácil. Na hora do almoço eu já estava no limite. Fiz um macarrão com queijo para ele. E ele exigiu que eu o levasse no Wendy's. Da hora, Rihanna. Wendy's é tipo... Fast food? Eu quero dizer fast food. Wendy's? É. Food e hambúrguer. E é isso. Estadunidense. Ele se recusou a comer e acabou jogando o seu prato de comida no chão. Ficava passando fome. Tá vendo como não dá pra eu ser pai? Tu não jogou a comida no chão? Ou tu come do chão ou tu passa fome. Escolhe. E é isso, mano. Eu não servo pra ser pai. Por isso que eu tô aqui. Não tenho filho. Graças a Deus. E aí? A Diana paga uma babá ainda? O que a babá fica fazendo? Toda vez que ele quebra alguma coisa, ela fica batendo palma e dá dinheiro pra ele. Que isso, velho? Não sei lidar com criança, mano. Não sei. Por isso que eu não lido. Porque se eu fosse lidar, ia ser isso. Ia passar fome. Ou come do chão ou passar fome. Perdi a linha. Eu não gritei e nem fiquei agressivo. Eu só suspirei e perguntei pra ele se ele já havia percebido que todo mundo da família o despreza. Ele tem 10 anos. Ele não vai entender o que você tá falando. Não vai adiantar nada, eu acho. Não sei. Eu expliquei que ele estava na minha casa. Não, bateria na criança, não. Bateria na criança também, não. Agora. Não ia comprar mais comida, não. Que o vovô e a vovó não suportam. E que eles recusam a deixar ele ir na casa deles porque ele age que nem um merdinha. Eu não vou mentir. Foi meio brutal. Aí é a questão. E aí a questão de que quando eu li o título eu já sabia que a gente ia chegar nessa situação. Não é o seu papel dizer essas coisas pra ele. Eu sei que você tá ali cuidando dele. Eu sei que ele jogou o seu prato de comida no chão e tal. Mas foi você que ofereceu, sabendo que ele era um merdinha, a vir até a sua casa e fazer as coisas merdinhas que uma pessoa merdinha faz. Não é o seu papel educar ele. Esse é o problema, tá ligado? Quem tem que educar ele são os pais. Não adianta nada você falar. Deixa eu te dar uma lição de moral aqui. Pra uma criança de 10 anos. 10 anos. Os avós não gostam de você, hein. É, porque provavelmente esse moleque ainda vai chegar em casa, vai contar pra mãe, aí a mãe vai defender ele e você vai ficar como tio chato que só fala merda. absorvei isso de um jeito positivo, completamente... Eu vou dizer que foi meio babaca, mas vamos terminar de ler a história. Ele começou a chorar e se trancou no banheiro. Depois saiu e ficou assistindo TV até minha irmã vir buscá-lo. Eu contei a ela o que aconteceu e acabamos tendo uma grande discussão. Ela disse que eu sou cruel e eu disse que ela era culpada e que eventualmente ele iria ficar sabendo de tudo isso. É, eu entendo o que ele quer dizer, tá ligado? Eu entendo o que ele quer dizer. Quando ele crescer e a vida ficar um pouquinho difícil, porque as coisas não vão sair sempre como ele quer e aí ele vai perceber que se esperneando, fazendo cena e fazendo outras coisas merdinhas, ele não vai conseguir o que ele quer. Aí ele vai se frustrar e aí coisas ruins podem acontecer. Mas, meu filho, olha o salto que você tá fazendo, tá ligado? Se você tem algum problema com o seu sobrinho, não é falando essas coisas pra ele que você resolve. Se você tem um problema, primeiro, você tem a opção aí de conversar com a sua irmã. É que assim, e tem aquilo também, né? A criança é a criança, nós somos adultos. A obrigação de ser uma pessoa decente é muito mais nossa do que da criança, tá ligado? Se a criança faz uma merda, ela, de certa forma, tá no direito de criança idiota dela. Se a gente, como adulto, faz uma merda, a gente não tá no nosso direito de adulto racional que somos, ou deveríamos ser, sabe? E dizer, olha só, teu filho tá demais. Não dá. Por isso que eu não lido com criança, porque eu provavelmente ia deixar de ser o adulto racional, eu ia deixar o moleque passando fome ou ele ia comer com medo do chão. Ele que escolhe. Eu não consigo ficar perto dele, não sei se tu percebeu, mas as outras pessoas aparentemente também não querem ficar perto dele por causa disso. Ele jogou o meu prato de macarrão que eu fiz de almoço no chão, porque eu não queria levar ele no Wendys. Ele bagunçou tudo. E assim, tem uma coisa muito errada na sua casa. Na minha opinião, você não tá educando bem esse guri, não tá legal. Segunda opção é você não falar nada. Se você quiser se poupar dessa situação, vai também não sair oferecendo pra criança ficar na sua casa se você despreza ela. É, fala assim, olha, então, eu não gosto do seu filho, tá? Com todo respeito, que também não é muito. Não gosto. Então, enquanto a senhorita não educar direito seu filho, não conte com o titio dele pra ficar tomando conta dele. Porque da próxima vez, provavelmente, eu vou isolar a criança na bica, tá ligado? E pronto, e é isso. E aí, quer que eu cuide da sua criança? Eduque sua criança. Enquanto não educar, não conte comigo. Faz isso. É receita pra desgraça. Então, sim, você foi. Ô, babaca. Pasma, hein. Eu não acho que esse cara processou direito o que ele queria fazer. Ele queria dar uma lição de moral e dar noite pro dia educar a criança, de repente, como se fosse mágica. Ou se ele só queria jogar as verdades na cara dele, digamos assim. Se ele só queria soltar as frustrações dele na criança. O que não resolve nada. Minha família está dividida com isso. Meu pai acha que o merdinha mereceu, enquanto meus irmãos têm opiniões divergentes. Minha mãe me disse que vai ficar fora disso, mas que se eu sentisse necessidade de me desculpar, que fizesse isso e seguisse em frente. A mãe está sendo muito sábia, eu acho. E aí, no final, ele pergunta, fui babaca? E depois, ele colocou uma informação adicional. Já conversamos com Diana sobre isso antes. Meus pais disseram que não iriam cuidar dele por causa de seus comportamentos. E todos nós já conversamos com ela sobre o bullying com os primos. Ela não fez nada. E aí, você segue em frente? Eu já falei isso algumas vezes nesse canal. Às vezes, mesmo quando você quer ajudar, você acaba sendo uma pessoa invasiva. Então, Diana, queres minha opinião? Quero. Você dá a opinião? Diana, você quer a minha opinião? Não quero. Então, você não dá a sua opinião? Não tem nada a ver com você. Vai criar uma situação chata em família? Vai. Porque você não vai querer. Está onde ela está. Mano, e nesse mesmo dia do almoço que eu almocei, tinha criança chata que ficava falando com outra criança. Tinha um menininho tão educadinho, tão bonitinho, mano. Tão bonitinho o menininho. Pô, educadinho. A coisa mais linda do mundo. Pô, criancinha carequinha, bonitinho. Devia ter também uns 8, 10 anos. Tinha a mesma idade da menina chata. Mas um menino tão legal, sabe? Sorridente, falando. Ele era falante também, mas ele era um falante legal, gostoso de se ter por perto. Nossa senhora. Mas é a vida, se ela não quer fazer nada em relação à educação do filho dela, não são as outras pessoas que vão conseguir fazer. Infelizmente, é assim que funciona. Infelizmente. Eu já dei o meu decreto. Acho que ele foi babaca. Isso não significa que ele não está certo. Ele não está certo. Ele está errado, quer dizer, na situação toda. Ele está errado em falar para a criança, eu acho. Na verdade, eu vou mudar meu voto. Estou focando bastante na situação ali de que ele falou para a criança, mas eu vou mudar meu voto de foi babaca para todo mundo é babaca. Porque todo mundo é babaca nessa situação. Também acho que, como ele falou, ele chegou no limite. E aí ele falou aquelas coisas para a criança. É culpa dele, na minha opinião. Ele que convidou ela para estar lá. Mas eu quero saber de vocês e da comunidade do subreddit. Todo mundo é babaca. A mãe, o tio, a criança, na medida do possível de uma criança ser babaca, tá ligado? Não é babaca. Ninguém é babaca. Todo mundo é babaca. Ninguém é babaca. Ou informação. Tic-tac. Tic-tac. Todo mundo. On the clock. Eu vou dizer todo mundo. Todo mundo é babaca. Comunidade do subreddit. E my the asshole julgou como todos são babacas. E eu vou ler o comentário mais votado dessa publicação. Só para saber uma ideia geral da opinião da comunidade. Vamos lá. Ele tem 10 anos. Ele foi mal educado. Ele não acordou um dia e simplesmente decidiu. Quer saber? Eu vou ser um cuzão com todo mundo. Isso é um fracasso da sua irmã. E por mais que ele seja um merdinha total, não é inteiramente culpa dele. Porque ele tem 10 anos e nunca foi educado corretamente. Tem isso aí também. Ele precisa de uma conversa séria? Sim. O seu jeito foi a forma correta? Não. É melhor falar sobre o comportamento e suas consequências do que fazer isso ser sobre ele. Ao invés de falar que suas ações fizeram as pessoas da família não querer ficarem perto dele, você falou a ele que os avós o detestam. Hum, eu nem tinha me tocado. É verdade, mano. É verdade. É verdade. Não se fala isso. Nem tinha me tocado nisso. Isso não é muito efetivo, porque não dá abertura para ele mudar. Comportamentos podem ser mudados, mas se você falar para uma criança que todo mundo odeia ele, é ele como um todo, não algo que ele possa mudar. Não é como falar para um adulto babaca que todo mundo odeia ele por ser um babaca. Um adulto pode perceber e lidar com isso. Sim, o adulto vai entender, né? Mas para uma criança, família e seu mundo e de quem dependem. Isso que te fez ser cruel. Eu realmente não quero te chamar de babaca porque eu não tenho certeza que eu teria aguentado até o almoço com esse merdinha. Mas não foi a forma correta de se fazer. É verdade. Eu concordo inteiramente com esse comentário, mas eu iria um pouquinho mais longe e diria que às vezes até quando a gente quer ajudar a gente acaba sendo invasivo e talvez ele tenha trocado os pés pelas mãos. É. Pelos, eu não sei. Para mim o erro já começou no momento que ele ofereceu cuidar da criança. É isso, tipo assim, a criança ela vai conseguir entender que não gosta de você. Não é que não gosta de você. Não gosta de você pelo seu comportamento. O adulto é capaz de entender. A criança não. Não gosta de você. Não sei se ele vai ter um discernimento para entender que, pô, não gosta de mim porque não gosta de mim porque eu fiz isso. Não, não gosta de mim porque não gosta de mim, tá ligado? Ele não vai saber o que melhorar, o que fazer, o que deixar de fazer, enfim. A criança porque eu sabia que ninguém mais ia cuidar, então eu fui lá e ofereci, tá ligado? Eu entendo que você foi tentar ser legal, mas quando a gente quer ser legal fazendo uma coisa que a gente não quer fazer, a gente acaba sendo babaca no meio do caminho. Enfim, essa é a minha opinião, mas por favor, opiniões aqui embaixo. Enquanto isso, vamos para o próximo. Foi babaca por arruinar um pedido de casamento. Provavelmente, mas vamos ao contexto. Ai, Luba, tá tomando roga pra cacete. Acabou de comprar uma casa e está muito animada. Ela convidou várias pessoas para uma festa. Eu com sete anos era uma criança babaca, eu tinha plena consciência disso. Eu fui, num período de tempo, uma criança babaca. Uma vez eu falei para o menino brincando que eu ia contar para a menina que ele gostava, que ele gostava dela. E eu nunca ia fazer isso. O menino começou a chorar, gente. O menino começou a chorar na minha frente. Sabe, vou me matar na tua frente? Ele começou a chorar na minha frente, eu não sabia o que fazer. Para mim era claramente uma brincadeira. Para o menino não era. Eu tinha uns 12 anos, mano. Tadinho, era o Digão, coitado. E ele era todo tímido. Hoje, pensando, era óbvio que ele ia ficar chateado, né? De inauguração. Ela trabalhou muito nessa festa. A casa estava incrível e a comida deliciosa. Então, estou esperando a parte em que você estragou tudo. Era o Digão. Logo após o jantar. Enquanto minha namorada estava pegando a sobremesa, o irmão dela pediu a namorada dele em casamento. Eu fiquei bravo, porque ele se aproveitou... Ah, não. Eu nunca vou deixar de ficar surpreso. Pera que eu perdi a história, gente. Eu praticava bullying no colégio. Mano, eu era o defensor de quem sofria bullying. Bota fé. Que eu era um moleque mais desenroladinho, assim, tá ligado? Eu era meio peste e tal. Só que eu era, mano... Eu era correto. Digamos assim. Tirando essa situação com o Digão, coitado. Então, os moleques que sofriam bullying, eu peitava os caras que faziam bullying. Aí, filha da puta... Não desse jeito, né? Pensa aí, eu com 10 anos de idade te engano os outros. É... Mas eu não deixava os moleques que sofriam bullying sofrerem bullying, não. O Lucas, coitado do Lucas. Então, estou esperando a parte em que você estragou tudo. Logo após o jantar, enquanto minha namorada estava pegando a sobremesa, o irmão dela pediu a namorada dele em casamento. Eu fiquei bravo, porque ele se aproveitou... Ah, não. Eu nunca... Ah, no casamento dele. Incrível e a festa de inauguração. Ela trabalhou muito nessa festa. A casa estava incrível e a comida deliciosa. Então, estou esperando a parte em que você estragou tudo. Logo após o jantar, enquanto minha namorada estava pegando a sobremesa, o irmão dela pediu a namorada dele em casamento. Eu fiquei bravo, porque ele se aproveitou... Ah, não. Eu nunca vou deixar de ficar surpreso com pessoas ficando bravas com coisas que elas não têm o direito de ficarem bravas. No sentido de... Não é sobre você. Não tem nada a ver com você. Por que você está bravo? O seu problema aqui, ó. É babaca. É mesmo, né? Baca. É babaca. É babaca. Cheguei nem na metade da história, babaca. Que bravo, porque ele se aproveitou do evento da minha namorada, o qual ela trabalhou muito. É o seu cunhado. É o irmão da sua namorada. Não é nem... O seu irmão. Não é nem a sua irmã. Tem nada... E se alguém fosse ficar bravo, que fosse a sua namorada e irmã dele, tá ligado? Não você. Você... Antes que ela pudesse responder, eu disse a ele para se sentar e parar de ser tão rude e desrespeitoso com a irmã dele. Mas assim, as... Como é, meu chefe? Antronomicamente babaca. Ele ficou puto e sua namorada pareceu envergonhada. Por que será? Era para ser um momento incrível dos dois e você, que não tinha absolutamente nada a ver com aquilo, se meteu. Ninguém te chamou ali, bro. Deixa eu entender aqui o que o pedido de casamento do meu cunhado para a namorada dele tem a ver comigo. Deixa eu ver. Deixa eu entender o que tem a ver comigo aqui. Não consigo achar o que tem a ver comigo, mas alguma coisa tem que ter a ver comigo. Ih, Josh Falcão, cadê? Eles acabaram indo embora. Eu faria o mesmo. A festa ficou um pouco estranha depois disso. Peraí, ele falou na frente de todo mundo, tipo assim, alto? Porque, no caso, fulana, você quer casar comigo? E aí você apareceu instantaneamente dizendo Ê, 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 o cara estava ajoelhado? Ele estava ajoelhado? Ele só mandou ele sentar? Como assim, velho? Muitas pessoas foram embora cedo. A mãe da minha namorada ficou furiosa comigo, porque ela queria que o filho dela tomasse jeito na vida. E eu arruinei isso. Minha namorada disse que eu fui fofo, mas que não precisava ter feito isso. O irmão dela me mandou mensagem me chamando de cuzão. Eu fui babaca por dizer a ele ter um pouco de educação. Foi. 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 Porque tu podia até discordar. Mas discordasse dele depois, tá ligado? Se você chegasse pra ele depois, você falasse assim, pô, mano, ó, legal que você vai casar, mas achei meio paia que você fez isso. Depois, depois, tá ligado? Se ainda achasse que deveria. Você foi babaca. Você foi inevitável. Pelo que eu vi desse caso, tem mais contexto que só esse post. Aparentemente, esse irmão vivia roubando os momentos da namorada ou alguma coisa do tipo. Tem comentário no vídeo do Luba explicando melhor? Ixi, a galera do comentário não gostou, não. Eu tô preso a me casar e está expressamente proibido qualquer tipo de comemoração ou pedido na minha festa. Se quiser comemorar algo ou propor algo pra alguém, por favor, faça sua própria festa. Não pegue carona na comemoração ou evento de ninguém. Luba, o evento era da irmã dele, então qual a necessidade de pedir alguém em casamento no evento dela? Tipo, pedir em casamento em um casamento. É, isso eu acho meio paia, pedir em casamento em um casamento. É. Não, casamento em casamento, beleza. Eu vou ficar muito chateado se vocês discordarem. Não, não foi no casamento. Foi numa festa de inauguração de uma casa, não foi? Essa é a minha opinião. Eu preciso ser validado. Eu preciso ser validado. Então, peraí. Digita aí nos comentários. Parabéns, Manuzita. Babaca, todo mundo é babaca. Ninguém é babaca. Eu vou dizer que... Caralho, chate. O que vocês acham? E aí, galera do YouTube? Tipo assim... Mas por que o cara esperou a irmã sair pra pegar a sobremesa também, né? Ficou esquisita essa parte, se a gente parar pra pensar, não? Todo mundo, mas cada um com o seu... Tipo assim, o cara foi muito mais babaca do que o maluco que pediu em casamento, tá ligado? O irmão... O namorado foi muito mais babaca do que o irmão. Tá ligado? Não foi babaca. Peraí. Chate, vou fazer um pipi rapidinho. Já volto. Já volto, já volto. Tá, peraí. Se foi isso que a pessoa disse acima, então ele foi babaca assim? Pera. Ó. Uns comentários abaixo explicavam mais. O irmão dela era meio pick me. Sempre que podia, queria roubar os holofotes da irmã pra ser o centro. Os pais também consideravam ele filho de ouro e tal. Ah, galera, eu acho que independente, pô, o cara parou um pedido de casamento, tá ligado? Independente. Fizesse depois, tá ligado? Falasse depois, criticasse depois, mas enquanto o cara tá ajoelhado pra mamar, você botar o cara pra sentar... Baia. Então, peraí. Digita aí nos comentários. Babaca? Não foi babaca? Todo mundo é babaca? Ninguém é babaca? Info. Fiz assim, o que a mina que tava sendo pedida em casamento tem a ver também, sabe? Foi babaca. Essa é a minha opinião. Não foi babaca? É sério, eu odeio sub-hatch às vezes. Isso não faz o menor sentido. O cara não tinha nada a ver. Nem a mãe tinha a ver. O que ela tá aí se metendo? Eu queria que meu filho tomasse jeito. Você atrapalhou isso. Ele finalmente ia tomar jeito. Isso não tem nada a ver mais. O cordão umbilical não tem mais, querido. Cortou já. Ai, pelo amor de Deus. Como se casar fosse um negócio de tomar jeito também. Ah, casou? Ah, não. Então ele tomou jeito. Agora não. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Se alguém tem que ficar puto, não é nem você. É a sua namorada. E mesmo que ela fique puta, você também não tem nada a ver com isso. Ela que tem que se resolver com o irmão dela. Você não tem nada a ver. Você se meteu. Você se meteu, bro. Que porra desse sub-hatch que você tá falando? Vai se fuder. Eu vou ler o comentário principal aqui. Não foi babaca. Não era um evento dele. Se ele quisesse pedir a namorada em casamento, então ele deveria ter a educação de pedir permissão a anfitriã. E claro que ele te chamou de cruzão. Você apontou uma... Justo, justo. O cara poderia ter pedido, falado. Ó, eu sei que você vai ter seu evento, mas eu queria muito pedir a minha namorada em casamento. Tudo bem? Com certeza. Ah, vai a merda. Bando de gente chata, velho. Nem eu, nem o cara, nem esse sub-hatch. Ninguém tem nada a ver com isso. Nada a ver com isso. Tem que ficar puto. É a guria. Ela falou. Não precisava ter feito isso. Tá, tudo bem. Eu achei fofo porque tu queria que o momento fosse meu e tal. Mas não precisava ter feito isso. Estragou a festa. Todo mundo foi embora. Nossa, tu puto. Eu vou ler a próxima história porque é a última e eu vou ler. E eu vou ler. Foi babaca por arruinar o aniversário de um ano da irmã do meu filho. Da irmã do meu filho? Ah, ok. Meio irmão. Meio irmã. Meio filho? Meia irmã. Não, meia... Não é metade de uma pessoa, eu acho. A esposa do meu ex me ligou três semanas atrás. Ah, tá. E falou que tinha acabado de perceber que o aniversário da sua filha era na semana que eu iria estar com o meu filho. A esposa do meu ex. Você tem uma boa relação com a esposa? Ah, pode crer. Tipo assim, a menina era namorada de um cara, teve um filho com o cara. Aí separaram e o cara teve um filho com outra. E aí é a semana dela ficar com o filho dela, mas é o aniversário da filha da outra com o cara. Seguei? Ela pediu para que eu o levasse na festa ou deixasse ele lá e eles o trariam de volta na próxima manhã. Ela estava falando de uma forma bem imperativa. Ela me deu duas opções, das quais eu não sou obrigada a fazer. Eu disse que ia pensar. Ela ficou nervosa, dizendo que ele tinha que estar na festa da irmãzinha. Novamente, eu falei que iria pensar sobre isso e ela continuou discutindo, então desliguei. No dia anterior da festa, eu perguntei ao meu filho. Você quer ir na festa de aniversário da sua irmã? Ele disse que sim. Então eu mandei mensagem à mãe dela, dizendo que estaríamos lá e perguntei o horário da festa. Mas aí, no dia anterior da festa? Uhum. Bem em cima da hora, né? Ela me falou que seria meio-dia. Chegamos lá a meio-dia e meio. E não havia nenhum carro. Achei estranho. Quando entramos, meu ex falou que precisava conversar comigo e eu disse que não seria necessário. E perguntei onde estavam os outros convidados. Tô achando muito estranho. O que aconteceu? Eu também. Ele falou que precisava me preparar antes de ouvir a esposa dele. Eu perguntei por quê? Ela está grávida ou algo assim? Ele disse que sim. E eu só revirei os olhos. Perguntei de novo onde os convidados estavam. Ele disse que a festa seria às 14, mas que queriam ter certeza que eu teria tempo para me recompor antes da festa. Ué, recom... Hã? Recom... Recompor da notícia de que ela estava grávida, é isso? Recompor antes da festa? Tô muito confuso. Eu falei pra ele que ele poderia parar com esse drama de novela porque eu não tinha tempo pra isso. Tirei um tempo do meu dia pra eles, mas eles estragaram. Eu não vou ficar com eles em uma casa vazia por mais de uma hora. E não vou gastar gasolina pra ir embora e voltar. Entendendo. Mas seja ele embora, eu vou... Ah, entendi. Pra ela se recompor por causa da notícia de que ela está grávida? Porque agora o ex dela estava com uma pessoa que estava grávida? Eu não tô entendendo qual era o... Eu acho que é. Levei meu filho ao parque e tivemos um ótimo dia, mas meu ex me mandou várias mensagens sobre como eu estava punindo a filha dele por causa da gravidez. Hã? Punindo a filha? Hã? O aniversário da filha? A filha não é a... O feto. Não, né? Na verdade, eu não ligo que ela esteja grávida. Minha única resposta foi cresça. Meu filho perguntou sobre o aniversário e eu disse que houve uma confusão com o horário da festa, o que é verdade. E todos eles iriam comemorar juntos quando ele estivesse na casa do pai. Então ele ficou tranquilo. Minha mãe disse que eu prejudiquei o aniversário da menina, mas ela só tem um ano, então não vai perceber que não foi no aniversário dela. É... É que nem aquilo que a gente falou, de fazer dinheiro quando é um neném, né? Não vai lembrar. Calma, peraí. Ah, então você não levou o seu filho lá. Que história confusa. Minha mãe também disse para eu ser maior do que isso, mas sinto que há um limite para esse tipo de coisa. Não vou recompensar mentiras e picuinhas do meu ex. Mais do que recompensaria se meu filho de seis anos fizesse isso. Fui babaca por ir embora e não voltar para a festa? Mano, claramente aqui tem um problema entre... É um ATH-M50X da Audio-Técnica. Quem mandou, muito obrigado, viu? É, claramente tem um problema aqui entre... Entre ela e o ex. Ou entre ela e a nova mulher do ex. E tipo assim, para o cara se preocupar de que ela precisaria de um tempo para se recompor depois da notícia de que ela estava grávida. Esquisito. A mulher falada de forma imperativa também para mim era o suficiente para eu falar Não vai porra nenhuma, meu filho, não vai não, que esse fim de semana vai ficar comigo. Mano, sei lá, que esquisito, gente. Muito esquisito essa história. Ela não voltou para a festa. E ela fez bem. Que isso? Fazendo a mulher de palhaça? Óbvio que ela não é babaca. Mas eu não estou aqui para julgar. Quem vai julgar são vocês. Então, por favor, nos comentários. Não é a babaca. É a babaca. Ninguém é babaca. Todo mundo é babaca. Ou falta informação. Mano, eu acho que ninguém é babaca. Eu diria que ninguém é babaca. Porque, tipo assim, pô. Eu não sei. Eu não achei o cara e a nova mulher babaca por terem chamado a ex-mulher uma hora e meia antes da festa para poder contar a notícia de que ela estava grávida. E isso não aconteceu no meio de uma festa. Por mais que ela parecesse não interessada em saber porra nenhuma. Mano, ou info ou ninguém é babaca, eu diria. Comentaram? Ótimo que vocês comentaram. Porque a comunidade disse que ela não é a babaca. Óbvio. Essa é uma das histórias mais confusas, infantis, estranhas que eu já li. É, não precisava ter chamado uma hora e meia antes. Uma meia hora era o suficiente, né? A mulher estava de boa. Eu não entendo esses caras que acham que o seu pinto é de ouro. Quando alguém termina com eles... É, ou avisado por telefone, é. Meu Deus, é o fim da vida para essa pessoa. Porque agora ela não vai mais estar comigo. Ó, meu Deus do céu. Deixa eu acalmar ela. Ai, eu tenho um filho com ela. Ó, meu Deus do céu. O que fazer? Deixa eu dramar isso aqui tudo. Bro, vai viver a vida um pouco, sabe? Vou ler um comentário mais curtido aqui do caso. Vamos ver. Eles não foram sinceros com você. Seu ex poderia ter te ligado e falado... É, verdade. Seu ex poderia ter te ligado e falado sobre a gravidez. Não precisavam armar essa arapuca. Então, mas não foi exatamente uma arapuca. Ele só falou que a festa começava antes do que a festa começaria para que ela fosse antes. Tipo assim, eu não acho que ele foi babaca porque eu não acho que foi com uma má intenção, tá ligado? Tipo, o cara não fez isso de sacanagem. O cara só queria se precaver de um possível problema que poderia acontecer. Só que esse se precaver de um possível problema fez com que ela ficasse uma hora e meia parada, tá ligado? Tipo assim, ou então poderia ser no meio, tipo num cantinho. Chama ela de canto e fala, ó, eu queria conversar com você. A Shrenen está grávida. Sei lá, não sei. Parte ir lá na sua semana. Concordo. Provavelmente tem custódia compartilhada, tá ligado? E era a semana que ela cuidaria do filho. E aí ela ainda foi levar a criança porque ele disse que queria ir na festa. Ela ainda perguntou pra ele, tá ligado? A próxima vez que falar com eles, avise para serem honestos com você, você não será mais flexível com seus horários. Se você não estabelecer limites, eles irão fazer cada vez mais isso. Ainda mais que estão fazendo novos... É, mas ela estabeleceu um limite, ela foi embora e não voltou. Filhos. Eles terão mais festas de famílias, férias, que poderão coincidir com a sua semana. Seria legal se tivesse flexibilidade dos dois lados, mas a comunicação é a chave aqui. Eles têm que fazer a parte deles também pra isso funcionar. Boa sorte, OP. Eu concordo com esse comentário, no sentido de dizer que tem que estabelecer limites mesmo, porque senão vai virar uma palhaçada. Não tem que ficar mentindo. Eu concordo, a comunicação é a chave nesses momentos, só que tem que vir do... Ela não levou o filho na festa, ela não ficou uma hora e meia parada, era só deixar a criança com o pai e buscar depois. É que eu acho que ela não queria deixar, ela queria estar junto, tipo, vai na festa, vai, mas eu vou junto. Tiro. Os dois lados. Fica mentindo, não. Fica mentindo, não. Muito obrigado aos membros do canal, em especial, Andrei Vinícius, Dani R. Lima, André Alves, Nicolas Piccoli. Acabou, assim. Acabou meio do nada. Tchau, Luba. Nossa. Acabou meio do nada. Tá bom. Legal. Mas fica com o pai. Ai, que pelo que eu entendi, ela e a relação com o ex não é das melhores. E ela não queria abrir mão do tempo dela pra deixar com o pai, tá ligado? Não sei. Pelo menos foi o que eu entendi. O pai morava longe, ela gastaria tempo indo e voltando pra buscar o filho. É. 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 É, sei lá. Bom, tá bom.